Agora aqui, preste bem atenção, dia 27 de novembro, papai, pense bem, você que já está pagando promessa para o quinto dia último de dezembro chegar, e olha o que eu tenho aqui na mão, ó, 100, 200, 400 reais. Coisa boa, né? Gente, tem que ter que esse dinheiro não é meu, tem dono. Eu estou recebendo a Bruna da Ódica Elite e ele, o William, o sortudo. Então, primeiro eu vou pagar a Bruna, 100 reais, e 400, 300 reais, escuta, 300 reais, está pago. Agora conta para a gente, dia 27, meu amigo, recebendo 300 reais. Ah, muito bom, né? É sorte, ou não? Vixe, demais. Concorre aos outros prêmios também? Sim. Bingo de igreja, rifa. Sim, nunca ganhei nada. Nunca ganhei nada? Não. Mas sempre participa? Sempre participo. E agora veio, trezentão. Trezentão. E ainda me ligaram bem no dia do meu aniversário. Olha, e quando foi? Dia 16. Dia 16, então, parabéns. Que presentão, hein? Que presentão. Para todos que vêm aqui, William, os sortudos que vêm aqui, eu pergunto, vai ter o bolão da Mega da Virada? Vai. Por favor, convoque o meu nome, tá bom? Vocês que estão ganhando dinheiro, é um presságio, tá? É um presságio, tá dando a dica. Por favor, não esqueça do meu nome, não. Agora, Bruna, quanta sorte, hein? Né? De novo um cliente da Ótica Elite ganhando o prêmio. Igual eu falo, tem gente que não acredita, mas é bom participar porque, quem sabe, a sorte bate, né? Você que fez o atendimento com ele? Foi eu, foi um prazer atender, viu, Will? E aí, como que foi pra oferecer pra ele, ó, vai, que você vai ganhar? Ah, e ele, a gente tava, ele tava escolhendo o óculos, né? Até esse óculos ficou bem certinho, bem bonito. E aí eu falei assim, olha, tem uma promoção bem legal que é do Grupo RCN, que é Pague Meu Boleto. Aí é só colocar o celular, né, o QR Code e cadastrar, é muito simples e fácil. Muito simples é a palavra-chave. Gente, a promoção Grupo RCN paga o meu boleto, entra na reta final. Dia 30 é o último dia, ou seja, estamos na derradeira. Procura a Ótica Elite, vai lá, vai lá, porque lá é pé quente. É mesmo? Já é a segunda vez que eles estão premiando. Mas é claro, tem outras lojas, tem empresas, postos de combustíveis, procure, porque é a semana derradeira. Faça como o meu amigo Willian aqui, ó, levando pra casa 300 contos. Que coisa boa, né? Já sabe o que vai fazer com esse dinheiro? Pagar o óculos. Pagar o óculos, tá? Então, assim tá a prestação? É, eu fiz no cartão, né? Foi. Olha, não vai sobrar nada pra tomar? Não, dá. Vai. Muito bem, seu Willian. Então tá aí, faça como o Willian, garanta aí um dinheiro, já pensou, que coisa boa, né? E eu fico pensando aqui, Willian, Bruno, cara, como é bom você ganhar dinheiro. Aquele dinheiro que você não está esperando. Exatamente. E aí te liga, tudo bem, é Willian? Sou eu, por quê? Você acaba de ser sorteado na promoção Grupo RCN. Feliz? Vixe, demais. Boa noite, Willian. Eu aqui no Vila Nova. Vila Nova, faz o que da vida? Cabeleireira. Olha aí, tem salão, quer dar o endereço? Aproveita que é hora agora. Eu atendo no de Moretti, na Clodoaldo Garcia, do lado do Big Mart, na saída. Muito bem, então se você está precisando, viu, seu Matheus? Dá um trato nessa juba aí, procure o meu amigo Willian. Bruna, por favor, as promoções do Black Friday se estendem? Se estendem. Delícia. A gente vai estender a promoção do Black Friday, tem muita coisa bacana, muita promoção, lente de armação. E aqui nessa câmera, aqui, ó. Muita coisa legal. O nosso endereço é na João Carrato, 295, no centro de Três Lagoas. Muito fácil de achar, a nossa fachada é super chamativa e não tem erro. Ó, promoções do Black Friday até dia 30, né? Depois das promoções de Natal. Isso, mês que vem a gente já está preparando uma promoção top. Muito bem, procure o pessoal da Ótica Elite, tem certeza que bons negócios, ó. Comprou o óculos, deu aquele visual jovial, que o seu Willian já estava precisando. Seu Willian já estava precisando. Estava mesmo. A pessoa confessou que você estava precisando de um óculos novo. E bem mais barato, viu? Olha aí. Bem mais barato. Muito bem, Ótica Elite também é parceiraça nossa aí, do Grupo RCN Paga o Seu Boleto. Reta final, ainda está valendo. Bom, procura lá. Gente, eu vou para um rápido intervalo. No próximo bloco é o pulseiro de prata. Não saia daí.